DJ Hildo Marley Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Caio Costa Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Alô, alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor, o seu bebê Atende o seu telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer? Me dizer, amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Serviu os que promoções, eventos e as reproduções Você gosta O melhor do repertório Ainda sinto o gosto Do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Beijo pra descer, senti, tirando a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada, puta E só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada, puta E só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Beijo pra descer, senti, tirando a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada, puta E só me maltrata, bate, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada, puta E só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Você quem brincou de amor me deixou de lado Agora eu desiludindo o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras No seu amor falsificar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falam coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas palmeças de amor Você me falou E me amava tanto Mas foi se abastando Você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras No seu amor falsificar Foi você quem brincou de amor Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificar Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando Me falam coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando Nas palmeças de amor Você me falou E me amava tanto Mas foi se abastando Você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificar Foi você quem brincou de amor me deixou de lado E agora desiludindo o que é que eu faço Te amar foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras Com seu amor falsificar E agora desiludindo o que é que eu faço Senti algo diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Nem sinto o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que me faz tão bem E deu um cheiro, eu fiquei arrepiado E agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Eu não consigo nem dormir Penso em tudo o dia inteiro Eu não lavei minha camisa Penso em tudo o dia inteiro Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Foi da cor do pecado que me faz tão bem E deu um cheiro, eu fiquei arrepiado Agora Deus me livre e eu não vivo sem Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Quando a minha boca te beijou Foi amor 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 Pior que caindo o cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sinto, não tem vaqueiro não Como é que chama na porta? Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta Volta, volta Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Pior que caído o cavalo é não te ver Ô morena, que saudade de você Despeita a cachaça que hoje eu vou beber No porro lembrando de você Saudade da porra em meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sinto minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Dando volta, volta, volta Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Bora, neném do Bosa Da Brito Motors Um abraço pro Caio Costa Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Aqui estou, sentado nesse bar, com a cabeça quente e o peito e o coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome, os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer, não dou nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo, não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Pensando nela eu esqueço até meu nome, os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer, não dou nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo, não dá mais pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar desse mal de amar Galera da Fundação Nenê do Bosa Catarina Futebol Clube, um abraço, seu Caio Costa Tamo junto Retomando fora e parte do pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, a hora eu atendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Retomando fora e parte do pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, a hora eu atendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não O sol já vem ganhando, o dia tá nascendo E eu aqui bebendo, olhando nossas fotos no celular Até me segurei pra não chorar Porque tudo que é tão bom, dura tão pouco Se ia me deixar, porque fez tão gostoso Se ia me deixar, pra que todo esse jogo De me apresentar pros seus pais Até falou que ia casar em Dubai Você mentiu Pra mim, não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Por que tudo que é tão bom, dura tão pouco Se ia me deixar, porque fez tão gostoso Se ia me deixar, pra que todo esse jogo De me apresentar pros seus pais De me apresentar pros seus pais Até falou que ia casar em Dubai Você mentiu Você mentiu Pra mim, não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Pra mim, não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Não me falou que era só um momento Que o nosso caso era só um passatempo Você mentiu Você mentiu Você mentiu Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda nua E baza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se apega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Ah, 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 ah Ai, eu gosto Ah, 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 ah Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo Do lençol Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, porque nem os dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Se ama, mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Mas eu gosto assim, ela não me ama mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar Se amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Se amar Ah, 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 ah Ah, eu gosto, ah, 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 ah Não gosta, forró de periferia, coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe meu bezinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Desculpe meu bezinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Não me julgue, apenas com sua imaginação É só ser o moreninha, o meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou É que eu ainda sou Naquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o culpado Achei, aplaudo os pães, por André André de Nova Santa Rita Caio gosta Caio gosta Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até só veio ser mudado com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser mudado com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até só veio ser mudado com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser mudado com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Até só veio ser mudado com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até só veio ser mudado com amor Até só veio ser mudado com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Faleidinha do Curica De Barão de Grajaú Alujo aí, eu sou meu irmão, um abraço Um abraço, um abraço Quem gosta, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Forró de periferia, coração Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor por mim Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Me fere, me risca de amor Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me fere, me risca de amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me fere, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Todo estou sofrendo E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é o primário Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, prenda essa bandida Alô, polícia, prenda essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, ser polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Caio Costa E forró de periferia, coração Simão! Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Nem sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Quem gosta E forró de periferia, coração Palavras valem menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar E da cabeça aos pés eu vou te beijar Com um sábio na arte de amor Com um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinhos é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Alô galera da Desnuba Geri Um abraço do Caio Costa, tamo junto Um abraço do Caio Costa, tamo junto E é mentira que eu te trai Pois é Mas você não acreditou em mim Deixou de lado o meu coração E como pode dizer que tudo está chegando ao fim Se ainda me ama Volte por favor, venha pra mim Sei ou sofrer, tá doendo demais Volta, vem logo, trazer minha paz Se não voltar, não sei o que fazer E chama a galera pra gente beber Sucesso, acesso do meu patrão no exílio compositor E deixa começar O nosso relacionamento É só uma paz ruim É questão de tempo E mais eu te insisto em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você E agora Sucesso do meu patrão no exílio Sucesso do meu mix Para divulgar os caridões Essa é a nova aula, seu menino A Maria dança A Maria dança A Julia dança A Rainha dança A Maria dança O Brasil já dança A NET dança Todo mundo dança Só com o maldito Dança Que Deus do que de balança Dança Que Deus do que de balança A gatinha está no corpo maldito Dança Que Deus do que de balança Dança Ela era casada Agora a sua vida Caiu na bagaceira Agora vai pra bebedeira Saiu com as amiguinha No pito e limão Tomou o meu whisky Agora vem Senta, senta, vai E senta e gostou E senta e gostou A causadinha se soltou E senta e gostou E senta e gostou Novinhão, safadinha Vem dançar pra mim Hoje agora vai Saber que é assim Novinha não sozinha Não vem dançar pra mim É bola gostosa Vem sentando aqui pra mim E senta aqui pra mim E senta aqui pra mim Novinhão, safadinha Vem sentar aqui pra mim Você tá aqui pra mim Você tá aqui pra mim Novinhão, safadinha Agora joga, vai Vai Ela joga no pelo Agora joga no pelo Atenção meninas E ela diz que é sentada Ela diz que é solteira Novinha gostosinha Vem dançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente Empinando o rabidão Senta, novinha Vem fazendo a flexão E diz que é saudada E diz que é solteira Novinha, safadinha Vem dançar a noite inteira Botar a mãozinha pra frente E desce até o chão Empinando o rabidão E passa a flexão Senta, senta, senta Falando de amor Vem danada Você pensa que é só fazer assim Que eu vou voltar Mas o mundo não gira em torno de você Sinto muito, mas agora eu tenho que contar Tudo aquilo que eu penso de você Tapa na cara, bem feito Faz de novo pra tu ver O teu coração só bate pra fazer sofrer Enquanto o outro apanha sem saber o que faz Aí eu digo Saber tu sabe Só não tem a mãe Pega a visão papai E salvando o óleo da farra do piseiro Tô morando em Nova York Deixei o norte vir trabalhar Mas não sei Fala inglês Só português E ruim pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas se é uma brincadeira pare agora Não dê mais nenhum passo Vai embora Meu coração não quer correr perigo Senta aqui A gente tem mesmo que conversar Confesso eu não quis me apaixonar Eu sei já Hoje eu tô com a outra Bebendo com a outra Hoje é sexta-feira Segunda é feriado Nós vamos é pulsar No motel e no bar Eu e a minha negra Tudo louco e chapado Bebê Eu quero é pulsar Até a noite acabar Bebê Eu quero é pulsar Balança, balança, balança Bora, vem, parceiro DJ Rio do Barley Eu gosto quando você passa Tô dando e sim é massa Me amarro nessa jogada Balança, balança, balança Eu gosto quando você passa Tô dando e sim é massa Me amarro nessa jogada Vem, 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 vem Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como se faz Facinho diferente Gostosinho até demais Tá gostoso de fazer Te ensinar como se faz Um facinho diferente Vem, vem, vem O negócio aqui é forró, bebê Isso aqui é pegado Insane, volume 4 Vai descer, vai trabalhar Forró no Piauí Forró no Maranhão Toca no 150 Que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima A gata vai no chão Vê se não é pegada boa Esse é o piseirão Não se leve pegado Sem sair do tom O negócio é arrochar Até snoopzeiro Não te esquece E aí, bom bom Tem que cumprir a mulher Essa é a vagina Pega do céu ao vivo Balança, 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 balança Eu sou volume 4 E faz 3 dias que eu não como 5 dias que eu não almoço Faz 3 dias que eu não como 5 dias que eu não almoço É por causa do teu carinho, mulher Quero comer, mano, eu gosto É por causa do teu carinho, mulher Quero comer, mano, eu gosto Faz 3 dias que eu não como 5 dias que eu não almoço 5 dias que eu não almoço É por causa do teu carinho, mulher Quero comer, mano, eu gosto É por causa do teu carinho, mulher